Olá pessoal, confesso que eu já estava com saudades de vir falar com vocês aqui. Bem, primeiramente, peço desculpas por não ter postado o vídeo de comentários de desempenho da 23ª rodada e por praticamente não ter postado o vídeo de dicas para a 24ª rodada. Eu basicamente só mostrei o meu time e nem apareci, mas infelizmente foi só o que deu para fazer. Ou felizmente eu até consegui fazer isso. Em segundo lugar, agradeço muito ao Léo Rodrigues, ao Fernando Sá e ao Dr. Cartoleiro, que também pode ser chamado de Isaac, por conduzirem as nossas lives durante a 23ª e 24ª rodada. Parabéns! As fizeram muito bem. Fico muito grato por vocês terem feito isso aí pelo canal. Gente, a questão do meu sumiço é a seguinte, eu estou com uma carga de trabalho muito grande. Para quem não sabe ainda, eu sou engenheiro civil. Eu trabalho na construção de uma edificação de 22 pavimentos e também trabalho com cálculo estrutural. Então, o meu tempo nesses últimos dias, nessas últimas semanas, tem ficado reduzido por conta de um projeto que nós estamos fazendo e, além disso, por conta da construção dessa edificação que eu já mencionei anteriormente. Então, por isso, se deve a minha ausência aqui nesse canal, nesse querido canal que é seguido por muitos de vocês e a gente faz isso daqui com muito prazer e muito gosto. Faz porque gosta. Dito isso, dada essa explicação, vamos lá. Eu vou mostrar com atraso o desempenho da 23ª rodada. Na verdade, eu não vou mostrar porque eu não tenho print do time, mas a pontuação foi de 29,05 pontos. Realmente foi uma pontuação horrível, mas a rodada também foi horrível. Infelizmente, para nós que damos dicas, as rodadas, o futebol brasileiro não tem nos ajudado. Nós não somos videntes, como todos sabem. Obviamente, os nossos times são montados sempre com muita categoria, com muito cuidado, com muita análise. Mas, se vocês forem aí navegar pela grande maioria dos canais que a gente tem de dicas de cartola, vocês vão perceber que a vida não está fácil para ninguém nesse segundo turno. A média, por exemplo, do primeiro colocado nacional, caiu consideravelmente. Era mais de 70 pontos. Se eu não me engano, agora, pela última vez que me falaram, porque eu não calculei, estava em 64, 65 pontos. Então, gente, não está fácil para ninguém. A média do meu time aqui no canal era de 62. Hoje, está com 54, 55. Difícil. Segundo turno, complicado. A pontuação dessa 24ª rodada eu posso mostrar porque está aqui na tela. Então, eu vou mostrar direto aqui para vocês. Bom, está aí. Mais uma rodada ruim. Apenas 48 pontos, 15 pontos. Mas, é outra rodada que está sendo ruim aí para praticamente todo mundo. Os jogadores que a gente escala aí com tanto carinho, infelizmente, não têm correspondido. Quem correspondeu nessa rodada mesmo foi Andrés Chaves, com 15 pontos, 20 pontos. E Pedro Jeromel, com 7,30. Também o técnico, Ricardo Gomes, com 6,15 para técnico foi muito bem. O resto dos jogadores a gente pode ver aí que foi complicado. Diego Souza, dá para dizer que 5,7 também está bom aí. Se todos os jogadores fizessem 5,7, a gente pontuaria muito bem em todas as rodadas. E é isso, galera. Ainda estou gravando esse vídeo agora às 7h34 de segunda-feira, dia 12 do 9. Ainda tem o jogo aí do Atlético contra o Fluminense, se eu não me engano, para acontecer. Confesso que eu fiquei bem por fora aí nessa minha ausência dos jogos, das análises. Enfim, não seria de grande valia para vocês que eu analisassem essas últimas rodadas. Até porque, certamente, talvez vocês estivessem muito melhor informados do que eu. Para fazer uma live, a gente precisa estar bem informado do que está acontecendo. Mas é isso, galera. Eu continuo, eu volto. Claro, obviamente, quando eu estiver com tempo nessa 25ª rodada, eu já devo conseguir fazer uma análise mais consistente. Provavelmente, devo conseguir participar da live também. Mas estamos juntos. Estamos juntos nessa luta. Valeu? Um grande abraço a todos vocês. E até mais.